A primeira parte da reunião ordinária foi dedicada para debater a importância das abelhas silvestres para o meio ambiente. A abelha cumpre um papel fundamental para o ecossistema, equilíbrio ecológico e para a produção de alimento. Existe uma preocupação muito grande dos pesquisadores, cientistas, biólogos, com o risco que hoje a sociedade, principalmente por conta do uso indiscriminado de agrotóxico, vem apresentando para as abelhas. Há já dados que mostram que a população de abelhas tem diminuído. E a consequência disso pode ser terrível para a sociedade, para o próprio homem. O debate contou com especialistas da Embrapa e do secretário do meio ambiente. Sem abelhas não tem polinização e sem polinização não tem a continuidade da vida no nosso planeta e a produção agrícola na nossa economia agrícola do Brasil. Isso é tão importante, né? E as abelhas fazem um trabalho aí muito importante de fazer esses casamentos aí, de levar os materiais genéticos, de fazer os cruzamentos e de dar continuidade à cadeia da vida. O especialista da Embrapa mostrou a importância das abelhas para a natureza e para o homem. Quando a gente fala de as abelhas estão morrendo, é para mostrar para vocês que o problema não é só elas desaparecerem. Porque se elas desaparecerem é como se em cadeia a nossa vida também possa vir a ser impactada profundamente. Além do meio ambiente, a preocupação também é com a apicultura. Nós temos a apicultura, que é o mel produzido por abelhas com ferrão, e tem a meliponicultura, que é o mel produzido por abelhas sem ferrão, que são abelhas nativas. Inclusive tem um projeto de lei tramitando na Câmara, de minha autoria, juntamente com o vereador Ailton, da farmácia, que visa proteger a abelha sem ferrão no município de Campinas. Mas, obviamente, isso faz parte da cadeia econômica, da produção de alimentos, da agroindústria, é fundamental. Então, obviamente, a preservação da abelha significa você manter o seu potencial de produção de alimentos do país. Se a criação sofreu, todas aquelas abelhas ou aquela biodiversidade que está naquele ambiente também ou foi morta ou também está sendo impactada. Então, a gente vem buscando realmente um olhar para isso, juntamente com os órgãos de governo, para que a gente promova um outro olhar. A gente tem que realmente quebrar um paradigma. A gente tem que passar a dar mais importância para aspectos que não são apenas econômicos, que têm a ver com a nossa vida, com o nosso bem-estar, e começar a pensar, fazer um processo de transição.